Olá pessoal, no que é que eu trago aqui? O meu top de melhores filmes de 2021. Estou na hora da luz parva, mas é o que se pode. Eu inicialmente pensei num top 20, mas depois pensei, mas eu vou estar aqui a pôr 3 títulos, 3 últimos filmes. Vá o 20º, não interessa, o 20º, o 19º e o 18º a encher chouriços, pá, não. Portanto, vou fazer um top 17, porque é o que me parece justo, o resto já seria estar a encher chouriços. Foi um ano simpático, à semelhança do que eu disse no vídeo dos documentários. Não há aqui nenhum filme que... Há aqui filmes muito bons, atenção, não é? Na minha opinião. Mas não há aquele filme que eu tivesse... Que assim que eu tivesse visto, que já me aconteceu isso noutros anos, eu saber logo assim, de certeza, que este vai ser o melhor filme do ano. Mas vamos ver. E já sabem, comentem, porque vocês pedem-me sempre para fazer estes tops, mas é curioso que as pessoas que me pedem, vêm-me pedir no Instagram, mas não os vejo aqui em comentário, em lado nenhum. Portanto, vamos começar. Em número 17, eu escolhi The Voyers. The Voyers é um filme de Amazon Prime com dois jovens. Dois jovens, já falei nisto num vídeo anterior. Eu acho-os muito jovens, mas quando eu era miúda e via filmes de casais, se calhar eles têm a mesma idade, mas eu agora já estranho. Portanto, é um casal que vai viver... Vive no Canadá, na parte francesa, e que vivem num apartement, sem stories, claro, não é? Sem cortinas. E do outro lado, também no mesmo prédio, no mesmo prédio quer dizer aquilo é ali uma zona de prédios, vive um casal muito sexual, muito nu. E há ali uns crimes à mistura, depois estes gostam de o estar a ver. E foi uma boa surpresa. Em número 16, escolhi aqui um filme, dois filmes, aliás, que não são nada eruditos, não interessa, é o que eu gosto. É o que eu gosto não, que eu até nem gosto de comédias, e vocês sabem, a não ser que sejam com pretos. Porque se forem com brancos, é muito raro eu ver uma comédia. E então vi estes dois, e tive que pôr na mesma categoria. É o Fatherhood, que eu adorei. Está muito giro, com o Kevin Hart. E o outro também é com o Kevin Hart, e é o Night School. O Kevin Hart faz-me rir. Acho muito divertido. Acho o Fatherhood mais sério. Tem uma mensagem mais séria. Mas o Night School é espetacular. É ele que tem que ir tirar o liceu à noite, e vai para uma turma, cada um é mais burro que o outro. E tem atores conhecidos, vale o mesmo a pena. Em número 15, vê um filme um bocadinho antigo, que foi o meu amigo Ricardo, que me aconselhou. É um filme completamente fucked up. É o Mão, Good Night Mommy. E é a história de dois mil irmãos gêmeos, que vivem numa casa, aquilo é tudo muito esquisito. Uma casa muito minimalista, muito silenciosa, muito branca. E a mãe teve um acidente muito grave. E está lá. Não é num acidente, ela teve um procedure, um, como é que se diz em português, pá, uma cirurgia muito grave. E ela está toda ligada na cara, com ligaduras. Mas os miúdos começam-se a perceber que se calhar aquilo não é a mãe deles. É uma cena. Eu penso que este filme até está catalogado como terror. Não é de espíritos, não é nada disso, mas, depois estou a ver o juízo, estou a falar agora nos filmes, depois penso que estes deviam estar mais para a frente, porque afinal gostei mais. Olha, não sei. O que interessa aqui, é que eu escolhi 17 filmes, que eu gostei muito. E às vezes pode não ser tão rigoroso aqui o top, mas são todos bons e eu recomendo-vos todos. Depois vi The Guilt, não sei se é The Guilt, se é The Guilty, com o Jake Gyllenhaal, do Antoine Fuqua, um realizador que eu adoro. Ele trabalha muito com o Denzel Washington. O Denzel Washington é o muso dele. E o Jake é Dispatcher, trabalha numa coisa tipo Inem, está sempre para o telefone. O filme todo é passado, lá na sala onde ele está o telefone. É de suspense e eu gostei muito. Depois escolhi outro filme do Netflix, Mulher à Janela, Woman in the Window. Woman in the Window, Woman at the Window. Acho que é interessante. É Mulher à Janela. É com Amy Adams. Gostei muito mais do que do livro. Também tenho o livro e ouvi o audiobook na altura. É um grande papel da Amy Adams e também é suspense do início ao fim. Depois escolhi aqui um filme, é pá, muito fucked up, que ninguém viu. Ninguém viu. Eu gostei francês. Do Netflix também, que se chama A Nuvem e é sobre gafanhotes. Eu odeio gafanhotes. É assim, pode-me passar aqui uma cobra, uma piton. Pá, tenho respeito, mas não tenho medo, não é? Pá, tenho aquele medo como se me passasse um leão ou um urso, mas não tenho aquele asco. Agora, gafanhotes, eu há uns tempos estive aí, durante quatro dias, um gafanhoto deste tamanho, parecia um coelho, ali nas escadas, nas escadas, mas da parte de fora. E eu tinha que passar encostada ali ao muro e nem podia olhar para aquilo. E houve um dia que saí e quando regressei, pensei assim, eu vou chamar um vizinho para matar aquela merda. E estava a minha vizinha Fernanda, do outro lado da estrada, uma senhora já com uma idade, estava a verrer. O que tal? Eu disse, ó Fernanda, pode-me vir aqui matar um gafanhoto, se faz favor? Mas o cabrão já tinha fugido. Portanto, eu, pá, não posso com gafanhotes. E isto é uma história espetacular. Um filme completamente fora da caixa. É uma mulher francesa que vive com a filha e ela numa, assim, não é numa aldeia, no mato. Assim, numa cena isolada. E ela tem uma estufa de gafanhotes e produz farinha de gafanhoto, coisas assim, todas saudáveis, lá para as mercearias e mais não sei o quê. O que é que acontece? Os gafanhotes não estão a produzir muito. Ela tenta várias, muda-lhes a erva, várias coisas e há um dia que ela está muito irritada, muito chateada lá e dá um ponto naquela porcaria e fica com o braço preso e deita sangue. É pá, e os gafanhotes ficam malucos, vão beber o sangue dela e ela começa-se a perceber e os gafanhotes multiplicaram. Então, o que é que acontece? Ela começa a cortar-se, a fazer sangue, a pescar sangue em vários sítios. Pai, ela de uma estufa passa para três ou quatro e faz montes de dinheiro e começa ali a vender os produtos, nunca ninguém sabendo que ela está toda cheia de feridas dos gafanhotes. Pá, é muito fucked up, mas nunca me vou esquecer deste filme porque depois aquilo era o som, o som dos gafanhotes. Nas árvores, em todo lado e depois até contei aí num vlog nos dias a seguir quando fui ao Pinho Doce tinha ali uma árvore e era um barulho e aquilo parecia aos gafanhotes. É um filme que eu nunca mais me vou esquecer. Depois vi, eu já nem estou a dizer os números, em décimo primeiro a Quiet Place 2. Gostei muito. Acho que não é inferior ao primeiro. É um daqueles casos que a sequela é igualmente boa. Pronto, vocês já sabem a história. É um casal que vive atrás do sol posto. Isto é num futuro próximo. Vocês não sabem quando é que ele é passado. E há uns monstros, uns bichos que não podem ouvir barulho, ruído se não matam toda a gente. Aliás, já mataram quase todas as pessoas. É com Emily Blunt, o Cillian Murphy. Não é Cillian, é Cillian Murphy. É realizado pelo marido dela e eu. Em número 10, News of the World com o Tom Hanks. Não sabia nada deste filme. Foi uma surpresa muito boa, mas já havia há muito tempo. É um senhor, não me lembro em que ano é que isto é passado, mas é no antigamente e ele vai de terra em terra com a sua carroça dizer as notícias que era assim que funcionava de anos. E depois ela lhe entrega uma menina alemã que ele tem que levar a entregar aos pais ou aos tios. Eu já não me lembro. Mas depois, como ela era branquinha, havia maus que queriam roubar para vender a miúda. Não sei. Mas foi um filme que eu gostei muito e não estava à espera de gostar tanto. Em número 9, um filme completamente... Vocês diziam, Dora, tu estás doida em ver um filme destes. Eu sei, mas uma pessoa às vezes tem que sair fora da caixa. Jason Settum, que é um gajo que, para mim, não precisa de ser ator. Basta ele aparecer que é um homem que é bom todos os dias. Faz sempre os mesmos papéis. Isto digo eu porque eu também se vi o Snatch e mais um filme dele foi muito. Mas este filme, é um filme de ação que eu não sou grande fã de filmes de ação tirando uma exceção que também está aqui na lista. É um filme de ação do início ao fim. Wrath of Man. É uma história de uns seguranças, aqueles seguranças que vão nas carrinhas de valores de levantar o dinheiro dos multibangos, das oriuzarias, não sei o quê. Epá, há ali uma história de um pai que perdeu um filho no meio. É espetacular. É mesmo um filme de ação muito bom. Em número 8, Sound of Metal. Um filme muito fixe, parado. É sobre um gajo que é baterista de bandas de heavy metal. Ele tem uma banda com a namorada e com o passar do tempo ele vai perdendo a audição até que fica surdo, praticamente surdo. E depois é a adaptação dele a ter que usar um aparelho. Aquilo está muito bem feito. Aliás, este filme ganha o Oscar de melhor áudio, qualquer coisa assim. Sonoplastia, qualquer coisa assim. Ele também foi um dos filmes, e há aqui mais filmes que foram nomeados aos Oscars. Ele começa começa a adaptar-se. É muito complicado a adaptação. Vai mesmo para um sítio onde estão pessoas, porque ele não se identificava com essas pessoas. Ele dizia não, eu não sou essa pessoa, não sei o quê. É um filme muito humano e que depois tem um desfecho muito curioso. Em número 7, tenho aqui um filme com um ator que eu gosto muito, que é o Mads Mikkelsen. É um filme, penso que é dinamarquês. E eu quando vi este filme, já vi há algum tempo, no início do ano, não. Sim, porque os Oscars foram mais tarde. Penso que os Oscars foram em Março ou Abril. Eu quando vi este filme, eu disse logo, este filme, para além de ser nomeado, vai ganhar o melhor filme estrangeiro. E ganhou. Pois claro, ganhou. Este filme é muito estúpido, mas é muito real. São 4 homens, já de 40 e tal, anos 50, que as suas vidas feitas, 2 ou 3 deles são professores na mesma escola secundária. Estão farto da vida deles. E depois, um dia lembram-se assim, pá, vamos fazer aqui um jogo. Isto é muito parvo, atenção. Então, o que é que eles começam? Que era, começarem a dar aulas um bocadinho tipsy de álcool. Não é a B-Bitch, só um bocadinho. A ver o que é que aquilo fazia. Confiantes, super reis do mundo, não sei o quê, mas depois começam a aumentar. É pá, e depois há ali casos de alcoolismo, destroem-se casamentos, é um remedy. Pronto. O fim também é um bocado esquisito. Confesso que aquele fim baralhou-me um bocadinho, mas eu gostei bastante e eu espero que vocês gostem também. Em número 6, é aquele exemplo que eu vos disse de filme de ação que eu gosto. Porquê? porque é espanhol e é com o António Gut... António. Ai, meu Deus. Antes de António Guterres. Javier Gutierrez. É sobre... É também a ação do início ao fim. É sobre uma carrinha também de transportes de presos, tipo Conair, mas em carrinha. Estão a ver? E pá, é muito bom, muito bom. Tem um fim surpreendente e este ator, eu gosto muito dele. vejam, porque também não ouvi ninguém falar neste filme e é muito bom. E está no Netflix. Em número 5, escrevi, escolhi um filme que vi já logo aconteceu. Do Netflix também. Pieces of a Woman com uma atriz que eu não me lembro do nome, mas fala-se nela para este ano estar, pá, não vem, nomeada para melhor atriz com este filme e com o Shia LaBeouf. É um filme muito bom que eu percebi-me logo que... pá, imaginem, eu não sei, quer dizer, depois fui ver e confirmou-se, mas não me lembro o tempo, mas imaginem o que é, pá, aí os primeiros 20 minutos, 25 minutos ou 30 minutos, é um take só, vocês percebem isso, sobre um parto. É um casal que vai ter um bebê e estão à espera de uma senhora que não é parteira, que ele tem um nome especial que vai ajudar a ter o bebê dentro de casa, dentro da banheira. Pá, mas aquilo, este bebê, mexe muito com a relação do casal que já não estava famosa, e eu gosto muito de filmes sobre relações humanas, é o meu tema preferido e eu gostei muito. Em número 4, Nomadland, adorei. É um filme extremamente parado, não é um filme para todas as pessoas, obviamente que deu o terceiro Oscar a Frances McDormand, porque esta mulher, epá, é um furacão. Ela já tinha ganho Oscar com o Fargo, com o Three Billboards Outside Eming, Missouri e depois ganhou com o nome Madland, que é uma coisa muito falada nos Estados Unidos, derivado à recessão económica, às pessoas que perdem as suas casas, que não têm dinheiro, então têm que andar naqueles trailers de estado em estado e a viver dentro dos próprios trailers, a trabalhar em coisas precárias, epá, está muito bom. E neste filme, eu não sou a pessoa de ir pesquisar coisas, nem de séries, nem de filmes, eu vejo, engulo o comedão e lá está. Mas neste eu fiquei com curiosidade e fui ver. Porque apercebi-me lá por uma pessoa que estava a aparecer pela dentição, mas que eu disse assim, isto não é a maquiagem. Então foram utilizados muitos nómadas também verdadeiros neste filme. Vamos agora ao top 3. Atenção, como vos disse, é muito difícil eu fazer um top de filmes porque, pá, eu gostei destes todos. Claro que houve uns que gostei mais, outros que gostei menos, mas, pá, este top 3 não é estanque como estes de 17 não são estanques. Portanto, eu pus aqui em número 3 um filme que não é nada comercial. a maioria das pessoas não o viu. Também não é erudito, não é europeu e o ator não é um grande ator. É um filme chamado Palmer com o Justin Timberlake. Foi um filme que me tocou muito e sou menina para o ver outra vez. É sobre, o Justin é um é um teddy boy que saiu da prisão, esteve preso e vive num estado qualquer do interior com a sua avó. Ah, eu gosto desta atriz, eu gosto desta senhora, já não vai durar muito tempo, gosto muito dela. E ela na casa, não é na casa, no terreno há um trailer onde vive, eles estão a deixar ficar lá no trailer, uma mãe pequena, prostituta, agarrada à droga, aquelas coisas todas que já sabemos, que tem um filho muito querido, humilde. Vocês estão a ver no filme Little Miss Sunshine quando ela era o ar dela. É tipo isto, mas é rapaz. É um rapaz que usa umas botas de salto com uns calções. É muito bicho, é muito bicho, é um miúdo. Tão querido, o miúdo não tem mais do 6, 7, 8 anos lá no filme. E ele anda na escola e é gozado por todos. Pois claro, não é? Eu nunca tinha visto um filme assim. É que é mesmo... E não sei porquê, porque isto é a vida real. Então o miúdo é assim muito sissi, muito mariquinhas, não escolho as palavras, é para vocês perceberem. E vai muito à casa da vizinha e a vizinha trata-o como vê, normal, não é? E ele pinta-se lá com ela e faz massagens à velhota. A velhota ajuda a criar-o porque a mãe não tem condições. E o Palmer, que é o Justin Timberlake, vem da prisão, começa a olhar para o miúdo e pensa, mas que paneleiragem é esta, o puto? Faz-te homem, não sei o quê, não sei o quê. Ah, pois acontecem ali certas situações onde o Palmer tem que tomar conta do miúdo. Pá, e é uma cena que eu não me esqueço. É a cena melhor do filme. Chega o Halloween e o puto a chorar, não, o puto vai às compras com o Justin comprar um, uma máscara. E o Justin diz-lhe, eu já não me lembro, ou era um cowboy, ou era astronauta, qualquer coisa assim. Ah, está aqui. Ele disse, eu não quero isso. Ah, porque ele adorava a caderneta das princesas, de umas princesas, não sei o quê. E ele disse, desculpa, mas tu não vais levar isso. E ele disse, mas porquê? Tu és um rapaz, tu tens que levar esta farda. E ele, mas porquê? Eu não percebo porquê. E ele mesmo a dizer, eu não entendo, é esta que eu quero, porquê é que eu tenho que levar esta? Ah, porque és o rapaz e não sei o quê. Pá, o miúdo, pá, essa cena é espectacular. E depois vocês, obviamente, veem a mentalidade do Palmer a mudar e até depois lhe oferece uma caderneta, não é oferece, também não quer contar tudo, mas uma coisinha da caderneta das princesas, das fadas, ou é das princesas, pá, é um filme que é uma lição de vida. E vocês veem que quem são bullies às vezes, também eram as crianças, mas eram os pais das próprias crianças. É um filme espetacular. Agora, o número 2 foi um filme que eu vi hoje é que é terça-feira, vi no sábado. Este fim de semana do Natal vimos mais quase de 10 filmes, vi bué filmes. Tem e feio. Tenho a certeza absoluta, vocês sabem que eu raramente me engano. Nomeação ela vai ter, mas eu arrisco o Oscar, mas este ano vai haver, já estou a ver quem é que vai ser as nomeadas, vai ser a Nicole Kidman com aquele filme do Ricardo, vai ser aqui a Jessica Chastain, talvez a Lady Gaga, a Kristen Stewart com o Dispenser. Está aqui na lista dos piores para falar, vou fazer uma lista também de piores. nem vou perder tempo agora a falar sobre esse filme, mas pronto, eu acho que vai haver e vão ter que pôr aqui uma atriz preta no meio, porque vão, vocês sabem. Aliás, aliás, agora em 2022 saiu uma lei que todas as categorias têm que ter uma cota de LGBTQ+, e tem que ser de outra raça, qualquer coisa, não estou a gozar, é mesmo. E já falei aí num vídeo qualquer, nos Oscars, não sei se se aplica já este ano, mas na Grammys, coisas da música, deixa de haver a melhor ator, melhor, melhor ator, melhor categoria, masculina e melhor categoria feminina, é só o melhor ator, não sei como é que se vai traduzir em português, não é? É só um, juntam os sexos. I'm too old for that shit. Portanto, é para dizer que este papel da Jessica Chastain, Meus Amigos, é Oscar, para mim, estás lá, Jessica, é sobre um casal, história verídica, evangelista, muito, muito católicos, católicos não, religiosos, que tinha um programa de televisão e ele desviou-me um dinheiro, pá, e muitas coisas, muitas coisas, e eu tenho a certeza que ela vai ganhar, depois vamos ver. Em último, escolhi um filme que não é pelo filme em si, mas vocês sabem que eu, e não viram aqui, não viram um filme de super-heróis, não viram um blockbuster, penso eu, não é o meu género de filme, eu sei que cada vez mais, e eu concordo, o cinema também é entretenimento, embora eu procure, o cinema não é pelo entretenimento, é por uma boa história e por uma boa interpretação, portanto, vocês já sabem quem vem aqui ver o meu canal e estes tops, se chegar aqui um maluco ou que é novo, então, mas foda-se, mas que top é este? Não tens em um Spider-Man, não tens um, nem sei o que é que sei o mais, não tens em um Matrix, não tens em nada, não, não vi, não vou ver, isto é o meu género de cinema, então, para dizer-vos que o filme que eu escolhi número 1, não é pelo filme em si, mas é sim a melhor interpretação que eu vi este ano e é de um ator que eu às vezes até acho que ele é overrated, porque toda a gente diz que ele é... E eu aqui, agora passado 30 anos de o conhecer, já faz 30 anos, já fez 30 anos que eu vi o primeiro filme com ele, aqui, em 93, 91, 98 talvez, já dei coleta ou manter-se expanse, com este filme eu disse mesmo assim, que ator do caralho, que é mesmo assim, eu levantei-me sozinha aqui e bati palmas e estava a ver aquilo e pensei, isto tem que ser uma peça teatro, fui investigar, é uma peça teatro, Anthony Hopkins, The Father, já disse tudo, já disse tudo, não vou dizer mais nada, que papel, portanto, lá estará, já vamos com 23 minutos, não é um filme para todas as pessoas, a maioria das pessoas pode não gostar, é um filme para quem gosta de interpretações, portanto, para mim, foi a melhor interpretação do ano. Pronto, pessoal, falta gravar melhores livros, vai ser o último, os piores, os piores, juntei tudo, livros, filmes, séries e não sei o quê e falta gravar as melhores séries, que é o que vai dar mais trabalho, é as melhores séries. Tchau, comentem aí, pessoal, tchau.